Oi gente, meu nome é Aline Regioli e bem-vindos ao meu canal. Hoje direto de Frankfurt. Sim, estamos na Alemanha, vamos ir no mercado, eu só não sei qual o mercado. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal, deixe seu like, compartilhe o meu vídeo, por favor, para outras pessoas conhecerem o meu trabalho. Se você quiser saber quem edita o meu vídeo, a minha prima Camila Regioli, ela vai colocar o Instagram dela aqui e também ela pode colocar o meu, assim vocês me visitam lá no Instagram. Gente, eu sei que vocês não gostam que comece vídeo aqui no hotel, mas assim, eu acordei hoje às 5h30 da manhã e quando eu acordo muito cedo eu tenho muita preguiça, eu sou muito lenta. Para fazer o vídeo eu tenho que ter mais tempo, eu não quero acordar mais cedo porque eu quero dormir o tempo todo, eu assim, até o último minuto. Hoje eu vim de A380. O voo teve 6 horas e 20 minutos de duração. Nossa, o voo tava cheio, acho que o voo tava cheio em todas as cabines. A business class nem tanto, foram 50 e pouco, mas a primeira classe tinha 10 e a gente não parou. Fazia tempo que eu não tinha um voo desse, minha perna e meu pé tá moído de tanto que a gente ficou em pé. Eu comi em pé, para vocês terem noção de como que... Eu comi enquanto eu fazia uma coisa, eu tava na galha, então eu fazia uma coisa ou outra, eu esquentei a minha comida enquanto isso. Enquanto esquentei a dos passageiros eu coloquei a minha no forno e fui comendo porque senão o pessoal só comeu no final do voo. Só que eu tinha jantado, eu tinha... A última coisa que eu tinha comido foi às 6h da tarde, então eu não tive sono, eu não tive fome para jantar em casa, então eu dormi sem jantar. Acordei, tomei um café, porque quando eu acordo muito cedo é bom tomar um café. Eu não gosto de café, mas nesses momentos são bons. Agora achei uns cafés com chocolate trufado, caramelo que tem aí no Brasil e que é muito mais barato do que nos outros lugares, porque em Dubai é caro. Então eu tomo esse café e depois não comi mais nada. Quando eu vi já era tipo uma hora da tarde de Dubai, eu não tinha comido nada, eu só estava só com café. Aí eu coloquei a minha comida lá e eu fui comer, era 2h da tarde de Dubai, para vocês verem como que estava esse voo hoje. Eu cheguei no Headquarters, tinha que estar no Headquarters às 6h, na sede do Emirates, né? Às 6h20 da manhã e agora são 5h da tarde. Ó, para vocês verem, tá vendo? É sério, é muito cansativo. Aí às vezes eu vejo uns comentários falando assim, Nossa, a Aline só reclama que está cansada. Trabalha 11h e vê se você não fica cansado. Porque assim, e para esse voo, é voo de 6h20min, não é nem um voo longo, é um voo médio mesmo, de média duração, que a gente faz muito bem. Só que é cansativo, porque eu tenho que estar no Headquarters às 6h20 da manhã. A partir das 7h da manhã, a gente já está de pé, porque o voo sai às 8h20min, que você tem muita coisa para preparar. E você não prepara as coisas sentada, você prepara as coisas em pé. A única hora que eu sentei foi na hora do pouso e da decolagem. E agora no ônibus para chegar aqui no hotel. Então, gente, é muito cansativo, eu estou exausta, porque também. Eu acabei de voltar lá do voo de Dubai, e eu querendo pôr a mão aqui, eu vou sentar, peraí. E eu reclamando que estou cansada e não sento, né? Então, faz dois dias que eu voltei do voo de São Paulo, que vocês já viram. Então, não deu nem tempo de descansar direito, porque o voo de São Paulo também mata, né? Principalmente porque, né, eu saio, eu faço coisas, eu não paro no voo de São Paulo. Então, é bem cansativo. E aí, só tive dois dias de folga. Então, basicamente, não deu para recuperar nada, né? Porque eu cheguei em casa à meia-noite do dia 10. Aí, eu tive o dia 10, dia 11 e dia 12 eu já estou aqui. Essa escala pré-Covid, esse mês de março, é uma escala pré-Covid. Está bem puxado. Porque depois desse voo, eu tenho uma folga. Então, eu chego, hoje é dia 12, 13. Eu vou chegar em casa dia 14, umas duas horas da manhã. Uma e meia, duas horas. Nesse dia 14, eu vou na expo com a escola do Tomás, que me convidaram como pai de suporte, né? Eu nunca fui. Eu estou super empolgada para ir com as crianças na excursão. E o Tomás também. Então, eu vou dormir, tipo, quatro horas ou três horas. Porque eu tenho que acordar às seis horas da manhã para ir com ele para a escola. Então, dia 14 vai ser puxado também. Aí, dia 14 é o meu dia de descanso, né? Dia 15 eu tenho uma folga. Só que eu vou para Abu Dhabi tirar o passaporte do Tomás, que já está vencendo o passaporte dele. Dia 16 eu já tenho outro voo. Chega o dia 19. Dia 20 eu já tenho outro voo. Esse outro voo eu vou pro Cunguido. Então, assim, em uma semana, do dia 12 ao dia 20, eu vou ter três voos. Esse Leobar aqui, esse pernoite, eu vou ficar descansando. Eu vou só no mercado. Eu também adoro esse quarto aqui. Esse quarto é um dos hotéis mais confortáveis que a gente tem. Gostoso, com uma mega janela, uma cama gostosa pra caramba, uma televisão gigante. A gente, sabe, eu tenho vontade de ficar o dia inteiro aqui assistindo televisão. Então, é isso. Eu vou me trocar, vou ver em qual mercado a gente vai. E, daqui a pouco, a gente volta. Tchau. Agora eu vou comer um quindim. Já fazia tempo que eu queria comer. Esse quindim ainda é do Brasil. Mas durante o voo não deu tempo. Vou comer aqui. Bom, gente, vou sair agora. No deleito de hoje, isso daqui tá tudo ferrado. Tô com a minha bota. De sempre. Bom, gente, resolvi andar um pouco aqui. Ela disse que são 15 minutos até ela andando. Vamos ver. Olha que gostoso. Vamos andar, né? Um pouquinho. Tá meio friozinho. Acho que dessa vez eu vou passar frio, não calor. Mas até que é gostoso andar por aqui. Só que na volta eu vou pegar táxi. E esqueci minha sacola do mercado também. Que lugarzinho mais simpático e gostoso. Olha esses apartamentos, sério. Chegamos aqui no mercado. Vamos ver se eles me deixam filmar, né? Agora eu tô no DM, que é uma loja de cosméticos. Tipo, aqui tem de tudo. E eu adoro essa loja. É que eu já tenho muito creme, então eu não preciso comprar. Nem vou levar creme de cor, porque eu comprei tanto das últimas vezes. Ai, olha que fofurinha, gente. Que graça. Olha essa maçã, que linda. Ai, não. Olha que fofo. Não aguento, não. Eu não tenho absolutamente nada pra comprar. Mas vocês vão ver que eu vou achar. Por isso que o ideal é só ir no mercado. Mas essa loja tá do lado do mercado que eu vou fazer. Bom gente, comprei aqui umas coisinhas. As minhas crackers. Agora vamos no mercado. Gente, me fizeram comprar essa máscara. Porque não pode usar outra máscara. Só a N95 pra entrar no mercado. Ó, vamos lá. Um pé de alface. 89 centavos de euros. Um pé de alface. O mesmo do brasileiro, sabe? Ó, essa sushi snack box aqui, ó. Custa 1 euro e 99 centavos. Ó, o morango tá custando 2,79 euros cada caixa. Olha, esse snack aqui é bem legal. Vem todas essas nuts aqui. Mais cranberry. Que eu não gosto de uva passa. Por 5 euros. Mas é um pack grande. 350 gramas. Tem esse daqui pequenininho. 1,99. Mas eu acho que eu vou pegar esse aqui. Achei esse daqui da marca do supermercado. Mas é só cashew nuts. É, vai ter que ser esse daqui mesmo. Então na hora é glúten free. Vou pegar um nhoque. Esse nhoque custa 1,99. São duas porções, tá vendo? A área glúten free aqui, ela tem mais pão do que qualquer outra coisa. Só que eu tô querendo evitar pão pra ver se... Sei lá, se eu dou uma emagrecida e tal. Aí eu vejo croissant, né? Aí já tô querendo croissant. Olha, esse queijo é mental aqui por 1,79 euros. É mais barato que em Dubai. Então tô levando dois pacotes. Já vou trocar por esse que tá. 400 gramas do mental por 2,79 euros. Esse eu vou pôr lá. E esse bufolete sem glúten. Não dá pra ver, né? Mas é glúten free. Também tô pegando esse pretzel aqui pro Tomás. Essa bolachinha custou 1 euro cada pacotinho. Peguei também aqui o grana pagano, padano. Porque custa 16 dirhams os dois pacotes. Deixa eu ver se eu pego uma bolachinha aqui pro Tomás. Isso daqui é tão grande, mas vale a pena. O Tomás adora esses pretzels aqui. Meu, 1 euro 3 potinhos desse. Tem que levar porque normalmente eu quero umas coisas assim pequenas e nunca tem. Agora o que eu quero ver é se tem uma sidra pra mim. Se tiver eu vou comprar pra tomar agora à noite. Olha que interessante. É uma latinha de gin and tonic. Vou levar pra experimentar. Custa 2 euros e 69. É uma latinha já pronta com gin and tonic, mas essa é de morango. Será que o Tomás vai gostar? Nossa, mas esse novo é caro. Custa 3,49. Que abuso. Acho que eu vou comprar esse daqui que é 1,39. Mas basicamente ele não brinca com brinquedo. Então esse daqui é bom pra ele. Olha eu olhando pra cá e a câmera aqui. Bom, agora eu já vou pro hotel. Eu ia pegar o Uber agora na volta, mas não vou pegar nada. Vou voltar andando. Não foi tão difícil chegar aqui e as minhas sacolas nem estão pesadas nem nada. O Uber tá custando 13 euros, quase 14. Nem a pau que eu vou pagar isso. Vou andando. Que lugar mega gostoso pra morar, né? Olha. Muito bom mesmo. Esses prédinhos bem baixinhos. Criançada toda brincando. O inverno já passou. Primavera chegando. Gente, o tamanho desse navio. Não dá nem pra ver, né? Deixa eu tentar descer aqui. Ui, 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 ui. Olha isso aqui. Vamos subir de novo. Ai, estamos quase chegando no hotel. Eu já cheguei aqui no quarto. As comprinhas estão aqui. Umas já coloquei dentro da geladeira. Agora o que eu vou fazer aqui é esquentar minha comida. Bom, minha comidinha já tá pronta. Já tá quentinho. Então eu vou desligar. Tá bem quente. Tá vendo? Bora comer. Oi, gente. Bom dia. Acordei faz um pouquinho. Já fui do banheiro. Acordei porque meu nariz tava todo entupido. Geralmente meu nariz tá ficando todo entupido. Todas as manhãs. Então eu acordo com o nariz entupido. Não dormi tão bem. Essa cama, não sei. Travesseiro, o edredom é muito quente. Mas ao mesmo tempo meu braço fica gelado pra fora. Bom, agora tá começando a amanhecer lá. Porque são seis e meia da manhã aqui. E no bairro já são nove e meia. Ai, não sei se eu quero ir comer. Se eu for no café da manhã eu vou comer muito. Então eu vou ficar por aqui. Esse é um layover que dá pra eu evitar de comer. Ai, gente. Assisti o filme. Eu depois fiquei aqui na câmera e dei uma cochilada. Agora eu vou começar a me trocar. Já, já vai ser o wake up call. Ai, ai, ai. Que preguiça. Deixa eu mostrar lá fora pra vocês. Usou o quarto. O quarto é assim. O banheiro é aqui, ó. Aqui fica o chuveiro e a privada. É tudo meio aberto, tá vendo? Eu acho bem interessante esse estilo de banheiro. de quarto. De quarto. E olha lá fora. O riozinho que eu andei ontem tá ali, ó. Não é isso. Não tem muito que ficar aqui parada. Aqui tem árvore e prédio. Que só borrou me trocando, né? Já estou pronta. Hoje mais 14 passageiros. Iniciando a viagem. Todo mundo bebendo, comendo. Aquela alegria. E a gente só, ó. Se esfolando. Alegria. E a gente só, ó. Se esfolando. Mas é isso mesmo. Vai pôr o casaco daqui a pouco. Porque aqui dentro tá quente. Agora com esse sol. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de compartilhar o meu vídeo. Deixar seus comentários. Se inscrever no meu canal. Um beijo. E até semana que vem. Tchau.